Sejam muito bem-vindos à Loja Pilar de Goiânia e Goiás, a sua melhor e maior oportunidade. Uma coisa eu tenho certeza que você vai amar tudo que eu tenho pra vocês, são peças diferenciadas pra você que trabalha com clientes exigentes. Essa é a Simone, tudo bem, Simone? Boa dia, Paula. Maravilhosa, tudo bem. Amei as suas peças, achei assim muito chique. E tem algo já de imediato pra falar com vocês. Vamos pra lá, que aí eu já vou mostrando pra eles. Vem comigo, gente. Gente, hoje eu trouxe pra vocês algo muito diferenciado e que eu já de cara tenho que contar uma coisa aqui pra vocês. Sabe aquela loja que você bate o olho e fala assim, uau, parece ser muito caro e não é? Isso me surpreendeu, tá? Ó, se você trabalha com clientes exigentes, essa marca é pra você. Ou seja, a Pilar tem o lado masculino que nós vamos iniciar e tem o feminino também, é isso? Sim, o feminino é coleção, todo mês sai a coleção que é peças maravilhosas. A gente vai estar mostrando pra vocês. Se você preza por qualidade, vem comigo, gente. Eu quero, Simone, que você me conta tudo. Eu vi aqui desde cuecas, isso aqui eu achei sensacional. É realmente pra você que preza por qualidade, clientes exigentes. Isso aqui é somente atacado. Se você é aquele cliente que fala, eu tenho linha boutique, clientes sofisticados, é pra você. Preço máximo na loja, R$ 89,90. E não R$ 90,00. São as camisas, as camisas, malhas diferenciadas. Isso, eu já vou mostrar detalhes aqui pra vocês, mas só pra vocês sentirem o que eu tenho hoje aqui, gente. Olha um spoiler. Gente, a cara da riqueza é isso aqui. Eu tô assim, realmente impactada com a qualidade de tudo que eu trago hoje pra vocês. É lindas as peças e mais do que lindas, porque eu acho que a gente não vende só beleza, a gente vende qualidade. Porque cliente que vem uma vez, eu tenho certeza absoluta que vai repetir a compra sempre. Olha isso aqui. Tudo é muito pensado aqui na empresa, né? Sim, tudo feito com muito carinho, viu? Olha isso, gente. Que coisa mais linda. Sabe que eu tenho um menino, né? Eu vou comprar depois coisas aqui. Vou virar cliente também da loja, com certeza. Bom, Léo, vem aqui que agora eu quero que a Simone me conta sobre a qualidade dessas peças. Então, nós trabalhamos com a qualidade de excelência, viu? Essa camiseta, por exemplo, ela é na Viscolinho, né? Tem uma abertura que enriquece a peça. Sim. Olha o punho combinando com o detalhe, né? Um silco de alto relevo. Muito bonita essa peça. Eu vou mostrar um pouquinho de cada pra vocês conhecerem. Olha isso, gente. Essa daqui, ela é no piquê. Olha, tanto que valoriza a peça. O botão é sempre personalizado. Vem o detalhe aqui no pátio. Olha, valoriza a peça. Eu achei, assim, uma riqueza sem fim em todos os detalhes, gente. Etiquetinha de couro, né? Que valoriza. Olha as bolas, ó. Maravilhosa. O silco é com alto relevo. Olha, tá muito bonito. Tem etiquetinha. Isso que eu acho. Olha isso aqui, gente. Olha o casamento de peças de detalhes, né? Que valoriza, agrega, enriquece. Isso aqui você pode levar pra sua linha botique, com certeza. Pode levar lá pra aquela loja chique do shopping. Porque o negócio aqui é diferenciado, gente. Essa malha aqui, ela é um algodão com elastano, viu? Sim. Ela é bem confortável. Eu vi até que você trabalha com vários estilos de tecido. Sim. Desde uma malha viscolaica. Porém, gente, fala... Vamos só reforçar as marcas, porque quem conhece qualidade sabe do que a gente tá falando. Olha, nós trabalhamos com a Menegote, com a Nanete, com a Lunelli, com a Dalila, Teste Fio. São os melhores fornecedores do Brasil. Com certeza. Quem conhece qualidade, a gente já deu uma referência aí pra vocês. Gente, olha isso aqui. Olha dentro da peça. É isso aqui que me chamou muita atenção. São os detalhes. Que coisa rica. Olha o silk, né? Que peças diferenciadas. Nossa. Chique demais, gente. Olha, são peças mais básicas. Pra quem quer uma peça mais básica. Com detalhe. Olha essa peça aqui. Ela é um algodão. Ela é tigida a seco. Olha que peça. Então, eu achei ela super diferenciada. Ela tem um degradê, né? É na lavanderia que eles fazem esse trabalho. Gente. Valoriza bem as peças. Sem dúvidas nenhuma. Eu tô trazendo hoje uma das melhores lojas pra vocês. Olha o detalhe. Gente. Isso enriquece demais, né? Valor. Valoriza bem a peça. Gente. Essa loja aqui. Basicamente. Essa aqui é aquela mesma, né? Basicamente. Eu acho que eu posso dizer uma coisa pra vocês. É aquela loja que vai agregar muito no seu negócio. E cliente que compra mercadoria boa. Ele não compra uma vez só. E automaticamente você ganha muito com isso. Porque o seu cliente final também. A pessoa que é o seu cliente. Ele também não vai comprar uma vez só. É qualidade batendo na sua porta neste momento. Olha essa riqueza aqui. Olha que peça mais linda. Eu vou ter que pegar uma coisa aqui. Olha eu bagunçando a vitrina. Mas eu preciso mostrar. Eu achei isso aqui incrível. Olha isso. Que riqueza, gente. Que coisa mais linda. Pra quem não gosta de passar uma camisa de tecido, né? Uma de malha tanto aqui, ó. Não. Chique. E tá bem vestido. Ah, eu amei. Com a camisa de malha. Eu amei. Eu amei realmente, gente. Eu quero... Tem mais alguma coisa de cal? A gente já pode passar. A gente vai mostrar a cena, né? Então vamos lá. Essa camisa também tá linda, olha. Ela é de... Ai, que linda. É um tecido com alto relé. Vou botar aquela camisa linda. Nossa senhora. Olha o nível dessa peça, gente. Que coisa rica. Maravilhosa. Eu acho que resumindo, né? Eu tô aqui pra falar pra vocês da qualidade, mas da minha percepção também. Tudo que eu vi aqui, ó. Maravilhoso. Gente, olha o tamanho dessa loja. Se você vem até Goiânia e Goiás, tá? Eu deixo meu convite pra você vir até a Pilar. Uma outra coisa bem importante, tá? Uma observação. A Bernardo Sayon, ela é muito próxima da região da 44. Então você que já conhece a região da 44, coisa assim, de cinco minutinhos, até menos. De carro, né? É um pulinho, viu, gente? Você já vai chegar aqui na loja. Bom, eu acabei de apresentar pra vocês essa loja, né? Que na verdade é a mesma, mas aqui é o masculino. E agora tem o feminino. Feminino. Me conta. Olha, o feminino, a gente, é... São peças bem diferentes. Vou tá mostrando aqui pra vocês. Essa é uma manga longa. Olha o detalhe. Ai, gente, que lindo. Olha que chique, o acabamento. Que vinha longa. Uau, gente. Isso aqui é aquele trabalho com a sua melhor qualidade. Olha que golinha alta. Olha. Realmente. A qualidade, assim, a gente preza muito por qualidade. Acabamento. É muito bem feito. Olha, com etiquetinha. É. Realmente, sobressai, né? A gente vê que é uma mercadoria muito diferenciada. Essa daqui. Essa daqui pra vocês. Eu achei ela muito maravilhosa. É a mesma que tá ali, né? É, essa daqui, ela é um tecido na viscose mesmo. Mas ela tem um trabalho no silk, né? Com esse detalhe aqui. Gente, que rica, hein? Tá linda, né? Nossa. Olha o acabamento interno da peça, gente. Zero defeito. Você não vê assim... É só uma riqueza sem fim, né? Com certeza. Bom, pra comprar aqui é muito fácil. O legal dessa loja é que ela não vai te atrapalhar, tá? Ela não vai atrapalhar você com o seu cliente final. É somente atacado. 15 peças variadas. O preço é muito bom, gente. Diante de tudo que eu vi, diante da qualidade. Vem cá, vamos finalizar nessa parte de cá. Deixa eu só pegar uma peça aqui, pode? Essa daqui, pera só um minutinho. Deixa eu pegar essas aqui, ó. Ah, tá. Pra você ver. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá ver. É isso? Olha isso, gente. Olha que lindas. Peraí, é uma chavinha mesmo? Ai, gente, que linda. Olha a malha canelada, olha que chique. Olha o acabamento pra você ver. Não, gente, assim, o que eu tenho que dizer aqui pra vocês? Vocês não estão vendo, tá? Uma malha canelada que você conhece. Não, por aí não. Isso aqui é só realmente para clientes exigentes. E com preço muito acessível, tá? Porque o preço da loja, o que eu queria fazer é essa observação. É um preço considerado muito acessível mesmo, gente. Porque o preço máximo daqui da loja é R$89,90. R$89,90 são as camisas. Certo. Camisa mesmo. De opção da de botão, né? Mas os preços são bem variados. Nós temos peças de R$39,00, de R$42,00. Ah, que perfeito. É bastante variedade os modelos. Que perfeito, hein? Só que antes, eu não vou finalizar, não. Você vai ver agora o responsável por o desenho de tudo isso, né? É, vocês vão conhecer. Vamos deixar ele falar um pouquinho pra elas agora? Oi, pessoal. Meu nome é Robson. Eu sou responsável pelo estilo da Pilar Camisetas. E eu quero contar um pouquinho sobre o nosso desenvolvimento, o nosso trabalho de criação. E quero falar que nossas peças são exclusivas. E a gente trabalha com um sistema de pesquisa. E a nossa produção, o nosso desenvolvimento, ela é no sistema de fast fashion. Ou seja, o cliente vem e ele vai encontrar essas peças. Quando ele voltar daqui um mês, tem novidade. Ele pode ter certeza. A gente trabalha com pesquisa, com antecipação de moda. E assim, todos os trabalhos técnicos de estampa, de modelagem, de mistura de malhas, adereços, é tudo desenvolvido pela Pilar. Desde botão, cadarço, tag, etiqueta, ribite, tudo personalizado pela Pilar. E lembrando vocês que a loja Pilar envia para todo o Brasil e mundo também, transportadores, correios, excursões. Ou seja, do jeito que ficar melhor pra você, cliente. E não se esqueça, eu vou deixar tudo pra vocês na descrição do vídeo. Farei um link de WhatsApp também, tá? É só pra vocês clicarem no final, vai ficar no primeiro comentário e na descrição do vídeo. Reforçando que 15 peças é o atacado e vocês realmente enviam pro mundo inteiro, né? É, a gente manda pro Brasil e até pro exterior, a gente já despacha, temos muito cliente fora. E Pilar Camisetas, assim, é um sucesso, viu? Pode fazer os pedidos aí que vai dar certo. Não, não tenho dúvida, gente. Deixa só reforçar, então. Assim, diante de tudo que eu vi, né? Vocês costumam dizer que eu sou os olhos e as mãos de vocês. O que eu vi aqui é só peças realmente muito diferenciadas. Que vai somar aí muito nos negócios de vocês. Obrigada, foi um prazer estar aqui. Muito obrigada por nos receber. Deus abençoe o nosso primeiro vídeo, né? Sucesso pra nós. Gente, muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá. Vamos lá.